Quem é que precisa de uma casa e uma menina? Estabilidade nessa vida Você sabe que ficar comigo é dar um passo no abismo Quem é que precisa de um retrato de família De um cachorro e um domingo Eu quero ver o mal chorar suas ondas sobre mim Quem é que precisa de uma fórmula precisa? De uma fórmula precisa? Quem é que precisa de uma fórmula precisa? Mãe, eu sei que eu menti E eu me sinto alguém Cujo auge passou e ninguém viu, mãe Quando eu botava a jaqueta E saía no sol Todo mundo ria Mas você curtia Eram cem ovelhas E uma se afastou Era o que o pastor dizia E ele sempre esperou Que um dia e uma tarde qualquer A ela iria voltar Que um dia e uma tarde qualquer A ela iria voltar Ele sempre esperou Sempre esperou Mas ela nunca voltou Nunca voltou Música 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 Amém.